Fala rapaziada, tudo bom com você? Está começando mais um vídeo gostoso aqui para você e se você gosta desses conteúdos que está dizendo, está dando views, mas se você gostou desse vídeo, está gostando desses vídeos, comenta aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos para os vídeos aleatórios aqui que eu estou vendo e vamos assistir aqui junto comigo os vídeos aleatórios. Vamos para o play. Dois reais ou um presente misterioso? Não, é aquele negócio de dois reais e um presente misterioso. Tomara que o presente não seja uma bosta. Vamos ver aqui essa porra. Um presente misterioso. Eu vou precisar que você me acompanhe por dez minutos, você pode? Posso? Deixa eu só bater o meu ponto, eu tiro o intervalo. Deixa eu tirar o meu ponto. Vem, me segue. Vai, é. Está nervoso? Ele está nervoso. Mas anda rápido, minha perna é pequena. Pode escolher um veículo para você aqui. Qual que você quer? Deixa eu ver um veículo. Eu quero esse daqui. Quem vai ficar com o meu celular? Eu fico com o meu celular. A gente vai para onde? Vem, vem, me acompanha. Que porra é essa, meu irmão? Que porra é essa? Sou romântica também. É, romântica. Olha lá, já está batendo. Você está realizando um sonho porque eu sempre quis andar nesse negócio aqui. Olha, acho que o meu está mais rápido que o seu. Acho que é o chifre do meu que está pesando para frente. Se você fosse assim, ela está na frente com todo o chifre que eu tenho na cabeça. Pilotos de Fórmula 1, nos contratem. Eita. Pode escolher um chocolate que você quiser, qualquer um. Não, o prazer misterioso é o chocolate. Eu entro isso, não. Olha, mas eu não gosto de gastar o dinheiro dos outros. É caro as coisas. Me ajuda, então, a escolher alguma coisa que você goste. Mas é você, tem que ser para você gostar, não é? Mas uma dica. Olha, o que eu já comi que é bom. Pode ser aquele lá que você gostou. Pode pagar, velho. Paga, porra. Paga, porra. Paga agora. Porra. Mentira, estou brincando. Já pensou, meu irmão? É um pedido misterioso. Mas é você que vai pagar, então paga. Paga, porra. Estou brincando. Obrigada. Vem aqui comigo. Gostou do presente? Sim. Fala assim, Copenhague, patrocínio Bruno. Copenhague, patrocínio Bruno. Mais alto. Ai, tem que lascar. Vamos para o próximo. Meague, patrocínio Bruno. Dá um miago. Miau. Mereço um selinho? Merece. Oh, padre. Amor, mulher casada, é ser muito atrevido. Dá uma olhada nele e quatro, cinco no marido. Será que me não tem medo? Dá uma olhada nele e quatro, cinco no perro, cinco no marido. Mereço um selinho. 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 Tá cansada, né? Mas eu não me imagino, eu passo a noite inteira, né? Não cantada, não cantada. Como é, velho? Não entendi, não. Não é, velho? Não entendi isso, não. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Não entendi, não. Não entendi, não, essa cantada, não. Tá cansada, né? Mas eu não me imagino, eu passo a noite inteira na minha cabeça. Ah, velho, que cantada bosta do caralho, meu irmão. Bosta. Pai, uma moreninha com cabelo cacheado, velho. Puta que pariu, você fica todo arrepiado, vamos ver de novo, vamos ver de novo, você fica todo arrepiado, como é Júlia Dourado, uma moreninha, não é moreninha, é branquinha, não, uma mulher com o cabelo cacheado, eu fico doido, eu fico possesso, só de ver, só de ver, peraí, vamos dar uma porrinha aqui. Não tem condições, velho, e esse foi o final desse vídeo maravilhoso, se você gostou desse like, comenta, eu tenho que saber se você tá gostando ou não, senão a gente parte pra outra. E assim vai, porra, a gente vai partir do ponto até você gostar, né, porque tudo isso aqui é feito pra você, então se você gostar ou não, você tem que falar, comentar aqui embaixo e dizer, né, então fica pro próximo vídeo, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.